Querido filho, permita que Deus te guie pelo caminho certo. Os caminhos de Deus são caminhos de paz e esperança. Nestes tempos de muita incerteza, deixa que Deus seja o seu guia. Busque a Deus a cada instante e em todo o tempo, em todo momento. Por que Deus Todo-Poderoso pode fazer o impossível se tornar possível? Deus é o nosso Criador. É o nosso Deus forte e Todo-Poderoso. Reconheça a ajuda de Deus em cada dia de sua vida. Foque nas bênçãos que Ele te deu. Seja grato e faça o bem. Deus te livra de muitos perigos todos os dias. Siga perseverando na oração. Siga dobrando os joelhos e siga perseverando na sua fé. Pelo poder da sua fé, Deus é capaz de mover até mesmo uma montanha em seu favor. A Deus se agrada todos os corações que lhe servem com amor e fé, pois estes sabem e reconhecem que sem Deus não somos nada. O nosso Deus é fiel e justo para perdoar e abençoar aqueles que o buscam. Busque a palavra de Deus, busque o amor de Deus e deixe Deus te guiar pelos caminhos da paz e da felicidade. Não tenha medo de seguir a Deus. Deus tem o melhor para você. Que o Espírito Santo de Deus te guarde, te proteja, te ilumine e te guie para o caminho da paz e do amor. Deus te abençoe.